E aí, bora, 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 bora. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pegar mais e aí a gente vai acumulando. Se tu like, vou marcar um lugar no GPS, pode ter bastante gente, principalmente agora. Tá, demorou, bota aí. Guys, começando mais um vídeo com vocês. A gente já continuando o vídeo de ontem, mano. A gente vai acumular bastante, tá legal? Bastante parada pra poder vender depois naquele lugar que eu mostrei pra vocês. no vídeo anterior, mano. Então, deixa o dedo no like aí, já se inscreve no canal. Você está feirazinha começando daquele estilo, fi. Vai passar o rodo em todo mundo, mano. Marcou aí, bora, bora. Mas não vai por aí, não. Vai por aí mesmo, que aí vai passar pela delegacia. Como aí? Oxi, a gente vai passar por onde estão, mano? Vai por trás, vai por trás. Não, já sei, já sei, já sei, já sei. É que aquele lugar ali é uma área de comércio, sabe? Pode crer, pode crer. Tranquilo, tranquilo. Por aqui dá pra passar de boa. Vamos tentar, guys. Nossa, já vai tirar o dinheiro em bom anel que ele pegou no vídeo anterior, se você não viu ainda. Vê o vídeo anterior, mano. Vocês vão dar uma risadinha boa. Caralho, vamos ver nesse vídeo o que vai acontecer, velho. Virem membro do canal, velho. No final desse vídeo aqui, eu vou agradecer a todo mundo que virou membro durante a semana aí, que eu não falei ainda. De boa? Vai ficar tranquilos. Deixa eu ver aqui, velho. Porra, pra ali você tá querendo ele ir mesmo dentro da cidade, mano? Passar de máscara e tudo? Calma, calma, calma. Faz o seguinte, dá a minha bota. Aí vira a direita. Aí na segunda, sua segunda direita. Aí, ó. Segue esse caminho agora. Vê se dá uma melhorada. Tá, vou passar por aqui. Ó, tem uns caras aí, mas esses caras aí tudo... É armados, tá ligado, velho? É, é, é. Esse bairro aqui, os caras bem armadinhos, velho. Mano, isso aqui eu tô com um cheiro... Sabe aquele cheiro que vai dar ruim? Tô sentindo, mano. Tô sentindo. Isso aqui vai dar bom, hein, mano? Tô acreditando que dessa vez aqui vai dar tudo certo. Tomara que você não vai assaltar um cara, de um lado um carro exploda. É. Igual aconteceu já uma vez aí, né? Tem que mirar bem na cara, porque parece que eles são meio cegos. Tá andando mole. Peraí, peraí. Tá com o cachorro, tá com o cachorro. Vai, 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 vai. O cachorro vai atacar, cuidado. Eu brinco com o cachorro. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, bora. Calma, cachorro, vem. Ei, cachorrinho, vem. Ei, cachorrinho, vem. Tranquilo, cachorrinho. Meu Deus, ele tá correndo atrás, ele tá correndo atrás. Cuidado, cachorro, vai te morder. O cachorro vai te morder, cuidado. O caralho. Ah, moleque, calma, calma. Ih, cachorro, cachorro. Pegou, pegou. Bora, bora. O cachorro tá querendo pegar ele, ó. Corre, corre, o cachorro vai te pegar, velho. Ai, ai, ai. Dois brincos, irmão. Acho que 41 dólares. Caralho, o cachorro vai te pegar, velho. Não. Não, velho, já começou bem, velho. Já deixa aquele likezinho, velho. Esse aí vai merecer o like, não tem como, velho. O cara tomou a carreira de um cachorro, já, velho. Já começamos bem, foi o primeiro, já, hein. Segui reto? Naquela empresa ali, pode ser gente. Pode ter ali dentro mesmo, ali, no negócio de cinema. É, aquele negócio de cinema ali, é perigoso. Vai ter gente armado. É, porque tem uma insegurança, né. Será que quem entrar ali dentro, ali, vai tomar... Deixa eu olhar mais, já. Passa aí, passa devagarzinho. Vamos ver a nossa galera. Passa devagarzinho. Tem ninguém lá dentro. Deve ser ver. Deve ser alguma coisa. Já é domingo, pô. Domingo ninguém trabalha, só tem pedestre aí, mano. Fica esperto aí. Caralho, o cara tomou a carreira do cachorro bonito, mano. Ele deu meia volta, velho. O táxi, ele deu meia volta. Ele viu umas duas nessa parada, velho. Eu nem cheguei a reparar. Caralho. Ah, os caras lá embaixo, tá vendo? Acabou de passar ele por baixo, ali, ó. Ah, o táxi lá no fundo. Vai passar lá no fundão, lá na frente, lá. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Então, velho. Ele tá com um cara dentro, lá, na parte de trás. É que tem um negócio da... Da desegra da prefeitura aí, que eu acho que não pode soltar eles. Não, tá ligado, tá ligado. Mas... Você pode pegar o cara aqui quando descer. E essa fumaça vermelha aí? Hã? A fumaça vermelha ali na frente? Hã? Fala dessa. Pode ser... Pode ser o quê? Ó, não sei. Pode ser vento, pode ser algum chamado. Pode ter brincadeira. Ah lá, tem ambulância lá, ó. Tá vendo lá no fundo? Ixi, tá tendo alguma coisa aí, ó. Tá vendo duas ambulâncias lá. É, melhor não, melhor não. Deixa quieto. Vamos pra outra parte. Opa, 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 opa. O quê? Vai, 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 vai. Net, eu quero o seu brinco. Queremos o seu brinco. Bora, bora. Levanta a mão. Levanta a mão. Não, não, não. Corre não. Levanta a mão. Todas correm, mano. Meu Deus, todas correm, velho. Levanta a mão, minha filha. Vamos, ajuda, colabora, tio. Porra. Ah, meu cara. A gente vai ter que fazer exercício pra pegar esses pessoal, mano. Para, porra. Caralho, a mulher caiu, velho. Mentira, mano. Carro, carro. Ih, não viu nada, irmão. Não viu nada. Tu não viu nada, irmão. O cara já vazou, já, tio. Agora. Depois eu vou ter que pintar minha moto, hein, mano. Não é uma merda. O cara já viu ali. Vou ter que pintar ela. Porra, eu gostei tanto dessa vez. Agora eu vou ter que pintar ela. Porra, mulher não. Mulher histérica, mano. Ela vai pra casa do caralho. Ela fica correndo, gritando, mano. Porra. Vamos ver. O cara, não. Os caras não correm, não. Mógico, cara. Não faço nada disso na vida real, hein, mano. Isso é só um game, hein. Pô, tá vazio isso daqui, hein. Porra, tá awesome. Acha um, velho. Caramba. Que isso, mano. Três horas da tarde. Uma, uma vimba na rua. Não era pra tá assim, não. Era pra ter alguém aí, tipo. É. Ah, tá ligado lá na favela antiga, lá? Sei, sei. Lá sempre dá umas paradas mesmo. Ah, então. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá na favela antiga. Vou lá na favela antiga, lá. Que lá sempre passavam uns caras mesmo. É, aqui é a universidade, mano. Aqui é demais. Mas aqui é negócio de polícia também. Deve ficar esperto. É. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Essas favelas tá aqui ainda, mano. Tem só lá que ir atirar. Mas tem ninguém aqui. Meu Deus. Caralho, deve estar tendo excursão, mano. Alguma coisa possível. Cadê os caras, mano? Tem ninguém, tio. O cara tomou a carreira só do cachorro. Uma mulher correu. Até agora a gente pegou só dois bens, pô. Quer passar lá na universidade? Ah, a gente passou lá. É, vou descer aqui. Calma aí, sempre tem um posto aqui. Verdadeiro, pô. Caralho. É, mano. Vamos lá. Os produtos tá bravo. Os produtos franco. Nada, véi. Tem ninguém. Pera, pera, pera. É ali dentro da lojinha ali. Será que não tem ninguém? Dentro da lojinha? Vamos ver. Acho que não tem ninguém, não. Tá limpo. Caramba. Tem nem vendedor, pô. Tá fechado, mano. Que porra é isso, mano? Não é domingo, véi. Acho que aqui na universidade também não tem, não, véi. Tá fechado essa porra. Vale o seguinte, véi. Vai ali pra avenida principal ali. Que nem naquele dia lá. Faz maior tempo com o Duke ainda. Que eu fiquei dando zerinho na pista. Vamos dar uma olhadinha ali naquela área ali. Você se lembra ainda? Aonde você tá falando? Foi de noite. Faz maior tempo atrás que eu tava dando zerinho. Tava um amigo do meu ali. Mais você de morto também. Olha, eu virei pra esquerda aí. Virei pra esquerda aí. Mais ali pra cima. Olha o cachorro ali. Cachorro? Ali, ali, ali. Homem, homem. Esquerda, 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 esquerda. Opa, vem, 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 vem. É só ficar esperto com o cachorro, tá ligado? Mas lá não montar mais nem nada. Deixa, deixa o cachorro. Pátiozão, não corre não, mano. Bora, Joker. Bora. Corre não. Meu Deus. Eita, pô. Eita, pô. Cadê o cara, véi? Ele apurou. Ah, mano. Ele é foda, mano. Tem uns ninjas aqui também, véi. Tem que ficar esperto. Caralho, o cara sumiu, véi. Como assim, mano? O que que você tem até agora aí? Um anel e dois brincos? É. Tá. Mais um dinheiro sujo aí. Tá, vamos ver aqui na frente aqui. Pô, aquele dinheiro lá do carro você não guardou, não? Então. O dinheiro sujo também aqui. Não, falei pra você, o querido. O guardaço falou, não, deixa aí, deixa aí. Poxa, vamos aguardar. Vamos nessa reta aqui, se achar alguém. Caralho, o dinheiro do carro de ontem, mano. O cara não guardou. A polícia para nós já era o dinheiro. Na real, o dinheiro é o menos, véi. Pô, eu não posso ser preso, véi. Porque eu tô... O advogado entrou com uma ação pra limpar meu nome, véi. É, pode sair a parada amanhã, véi. Se eu for preso hoje, vai dar ruim. Vamos, a vovó, pera aí, pera aí. Ah, essa vovó não corre, não. Ela não tem idade pra isso, não. Vai, 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 vai. Assim eu espero. Vou ficar até aqui já, véi. Bora, bora. Não, não, vai pra aí. Fica aí, fica aí. Fica aí. Porra, véi. Bora, tia. Vai, tia. Caramba, mano. Não adianta fugir. Não adianta fugir o animal. Porra, mano. Tá difícil roubar essa senhora aqui, véi. Porra, a senhorinha tá osso aqui, véi. Já era, essa senhora tá osso, hein, mano. A gente tá conseguindo roubar uma senhora, mano. Essa rua aqui é foda, véi. Ih, a mulher caiu ali, véi. Bote, levanta. Ah, véi, é correndo aí, ó, caiu. Pelo amor de Deus. Vamos aguardar, vamos pelo menos salvar alguma coisa. Caralho, mano, a gente não tá conseguindo pegar a... É, mano, a gente vai ter que ir ali, ó. A última. Ó, nossa. Agora apareceu uma rapaziada aí, hein. Não é, eu vou ficar bem aqui cercando ela. Vai, essa vai ficar aí, essa vai ficar aí. Meu Deus do céu, véi. A mulher não para, mano. Bora, bora, bora. Meu Deus, aqui é só roubar dois, véi. Minha mãe aí. Vamos naquele ali agora. Pode correr, pode correr. Caralho, o cara é um using bolt, véi. Vou derrubar, vou derrubar. Errou! Para de correr, mano. Caralho, o cara não para de correr, não, véi. Pode correr, tiozão. De derrubar, pô. Errou! Ele não cai, não, véi. Feito de pé dessa porra. E morreu. Aí, ó. Vai cair, tiozão. Bora, 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 mano. Bora, filho. Para, porra. Caiu, caiu, caiu. Pega. Ixi, acho que ele machucou. Bora, 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 bora. Calma aí, calma aí. Eu acho que eu tô esquecendo de fazer algum negócio. Eu acho que eu tô esquecendo de mentalizar um negócio aqui. Vamos tentar só mais uma vez aqui, pera aí. Só mais uma. Para cá sempre tem aqui, ó. Minha moto é de manutenção, ela tá gritando já. Ele tá tomando um pau para os americanos, mano. Vamos deixar esses americanos para lá, tio. Na real. Tem que ser gente de verdade mesmo, que... Essas porra aqui, a gente apontar, não para, véi. Vamos, absolir, vamos, absolir. Volta, volta, volta. Você viu onde? Direita. Direita, direita. Ah, vem, vem, vem. Caralho, mano. Aí, vai, vai, vai. Bora, tia, bora, tia. Meu Deus, tia, para. Caralho, mano. A gente não consegue parar de pegar uma tiazinha dessa, véi. Parou, parou. Parou, parou. Bora, tia. Oxi. Deixa pra lá, mano. Viatura, viatura, bora, 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 bora. Ali, na esquerda. Lá, viatura, viatura, na frente. Vai, 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 tia. Caralho, que susto. Só para tocar, só para tocar, só para tocar. Só para tocar, vamos embora. Tá, tá. Mas eles vão ver, mano. Eles vão ver que a nossa... Nossa, eu vou deixar aqui. Nossa, eles vão ver pegar a viatura. Que susto, porra. Caralho, viatura. Para aí, para aí, para aí. Vai, vai, vai. Você quer subir do helicóptero? De helicóptero? É, ué, vê as polícia. Vai, 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 vai. É, é seu, vamos embora. Vou deixar a minha moto ali, velho. O cara está de helicóptero, velho. Você acha que eu vou ali atrás? Mano, o cara está de helicóptero, velho. Você trancou sua moto, né? Tranquei, vaza, vaza. Minha mãe do céu, velho. Vamos embora, tio. Olha a viatura lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Daqui eu dou na testa dela, filho. Ih. Os caras vão meter bala ali, né? E elas vão derrubar nós, não? Ih, entrou lá na favela, entrou na favela. Tá, porra, como é que ela passou ali, velho? Vai ali atrás, vai ali atrás. Tô metendo bala, tô metendo bala, tô metendo bala. Sai, 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 sai. Já mataram, mataram. Mataram os caras da VTR? Mataram. Calma aí que tem... É, vamos para lá. Já foi, já, já vão voltar na favela. Tá lá, então. Nossa, velho, os caras já pegaram os caras, velho. Já foi, já foi. Tinha quantos, tinha quantos? Tinha dois só. Aí é foda, mano. Os caras passam de dois, velho. Eu falo com a advogada, a advogada acabou de pegar a carona aqui. O que que deu lá? Então, eu tô... Mais cedo eu não consegui pegar lá na delegacia os seus antecedentes lá, porque eu não tinha um delegado de plantão. Então, cara, eu preciso ir lá. Mas eu já tô montando a petição aqui. E aí, sabe o que eu queria saber? Se o senhor tem alguma profissão aí, como é que é? Se o senhor trabalha? Então, cara, de vez em quando eu dou uns bicos ali de táxi, tá ligado? Ah, não, maravilha. Mas você tá registrado ou não? É, eu vou ali, pego o taxinho, trabalho e saio. Entendi. É, porque assim, se o senhor conseguisse levar um currículo lá, pelo menos pra ficar registrado aí durante um período, e aí a gente coloca lá no processo lá, você entendeu? Entendi, entendi. Eu vou fazer esse negócio, eu vou dar um jeito nisso aí. Eita! Nossa, esse cara é louco, velho. Caramba. Então, porque aí a gente coloca no processo lá, que você tem trabalho já, você entendeu? O trabalho é registrado e tudo mais. Eita, meu Deus do céu, tudo explode, velho. Aqui explode toda hora. Aí era só isso mesmo, da parte do, que você tá precisando, da parte do currículo. É, então, eu precisava disso aí, porque aí a gente coloca lá, você tem, é, depois que você saiu da cadeia, você tá com trabalho e tudo mais, você entendeu? Porque tudo isso aí, o juiz leva em conta isso aí, você entendeu? Entendi, não, faz sentido mesmo, faz sentido. É, porque aí você tá contribuindo com a sucesso. Eu vou pegar, eu vou ali na agência depois, ver se vocês estão contratando ainda. Eu dou uma, faço um trabalhozinho ali e já fica no registro, né? É, pode que, pode que, é bom. É bom. Aí eu já vou, eu vou, eu vou lá, eu vou dar um pulo ali na delegacia agora, ver se tem alguém lá. E já vou montar aqui a tua petição e já enviar, já. Aí você tá no registrado, você entendeu? Aí é tranquilo. Porque aí se os caras for, vai que por acaso o juiz chama pra, pra fazer audiência, essas coisas aí, você tá registrado, entendeu? A gente tem que comprovar. Entendi, entendi. É, então eu vou fazer isso aí, então, pô. Você me dá caroninha ali? É que minha moto ficou lá, tá lá na minha casa lá, mano. Só me deixaram perto do negócio do táxi. É, então, você consegue dar caroninha ali no negócio do táxi ali, rapidão? Vamos, vamos lá, vamos lá. É que minha moto tá lá na minha casa, lá. Ah, pode ir, nós vamos lá. Vambora, guys. O advogado vai fazer os negócios pra nós aí, enfim. Pra tirar uma licença aí da pistola, véi. Vambora lá, favelinha lá. Eu tenho que trabalhar de táxi, mano. Olha esse, véi. Vai ter carteirinha assinada. A gente vai ter que fazer isso aí, mano. Pra botar uma viagenzinha, pra ficar registrado, tio. Porque eu tô trabalhando. É, deu boa, deu boa. A gente ficou sobrevoando ali a região. E aquela hora do helicóptero eu até cortei, mano. Porque não deu nada. Aí, só vou deixar aqui mesmo, tá bom. Aí. De boa, valeu aí, véi. Valeu, valeu. Qualquer coisa a gente... Aí, você me dá um toque no celular, qualquer coisa. Não, deu sim, deu sim. Eu já vou ali na delegacia e a gente vai se falando aí. Tranquilo, valeu. Falou. Vai lá, tio. Vai lá que... Que agora eu vou ter que trabalhar de táxi, assinar minha carteira, mano. Tá que pariu, véi. Porque senão vai dar ruim pra mim lá, véi. Deixa eu fazer essa parada aqui logo, então. De boa, a gente tá de taxista agora, mano. Ó, já temos já a carteira assinada de táxi, tá ligado? Vamos pegar um táxi aqui pra trabalhar. Tranquilamente. Eu tenho que fazer pelo menos uma corrida, né? Pra garantir que eu sou dos que eu tô trabalhando. Se eu apertar backspace, eu vejo o taxímetro, tranquilo. O cara encostando aqui na minha coisa. Ah, meu Deus. Como... Algum dia vocês pensaram que eu ia ter que fazer isso aqui, mano? Tá falando ali, mano? Escolha o meu táxi aí. Eu não. Não, eu não, mano. É outros caras aí, tipo. Vambora, vambora. Minha moto tá ali, né? Minha motinha tá ali. Eu tenho que trocar a cor dela, mano. Eu tenho que trocar a cor dela ainda hoje. Ixi. Outra viatura já, véi? Pô, se eu estiver com o Pedro no radinho, fala com ele que eu tô aqui, véi. Na casa aqui. Opa. Se eu estiver com o Pedro aí, fala com ele aí que eu tô aqui no radinho. Tá ligado. Ele já falou que você tá... Sabe que você tá aqui. Já entrou já. De boa, de boa. Chegou na cidade. Pô, tinha um cara pedindo ali, véi. Já ia conseguir uma chamada, véi. Deixa eu tirar essa roupa aqui, que alguém pode ter visto eu com essa roupa. Fala com ele qualquer coisa e me dá um toque no meu celular. Que o advogado me recomendou pelo menos fazer algumas viagens, tá? Que isso aí vai ficar com a carteira registrada, tá ligado? Tranquilo. Aí qualquer coisa manda ele dar um toque rapidão, véi. Vou tá aqui, pára. Vamo lá, gás. Vamo lá fazer alguns corre aí, mano. De táxi. Só pra gente deixar nosso negócio registrado aí. Aí, ó. Minha primeira cliente aí chegou. Boa, moça. Vambora. Chegou no melhor táxi da cidade, hein. Onde a senhora tá querendo ir? Fala pra nós. Fala pra nós não? Hã? Pra onde? Eu vou ter que ir adivinhando. Você quer ir? Tá no GPS, porra. Vambora, vambora, mano. Tá um pouquinho amarelo? Deixa eu tirar o óculos aqui. Pronto. Tirei o óculos aqui. Vambora, moça. Ah, vamo dirigir aqui, mano. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Não é meu carro. Não tô dirigindo meu carro. Só tem que trabalhar pelo menos uma vez. Se eu trabalhei aqui, ó. Já deixei a pessoa em algum lugar. É safe, velho. Já tá registrado, tá ligado? Ih, vou deixar ali na polícia ainda, ó. Certinho. Os caras vão ver. Ixi, ele tá trabalhando agora. É, mano. Tô trabalhando. Sou trabalhador, filho. Vou deixar aqui na polícia mesmo, mano. Olha isso. Ih, o carro do meu advogado aqui. Pô, ele vai me atrapalhar mesmo, velho. Ó, boa tarde, moça. Bom trabalho pra senhora. Vambora, vambora. O policial já viu que eu tô trabalhando, hein. O policial já viu que eu tô trabalhando. Isso que importa. Mano, a gente ganhou 400 reais pra deixar a mulher comendo um docinho ali. Vai entrar, moça. A gente ganhou 400 reais. Meu Deus, velho. Dentro da favela dos caras, velho. Olha a merda que vai dar isso aqui, velho. Eu tenho que pegar alguém aqui dentro da favela, velho. Nossa, tomara que não dê ruim, mano. Tomara que não dê ruim, tio. Vambora, vambora. Tem ninguém ali, tem ninguém. Retrovisor tá bem. Ó, agora eu esqueci, ó. F9. Safe. Tira esse troço aqui. Aí, ó. Só tem que pegar um passageiro aqui, ó. Nossa, tem que dar o quebra-mola. Passar de ladinho. Ih, deu ruim. Acionou a polícia, não sei por quê. Acionou a polícia. Ih, deu não, mano. Tá dando não, filho. Não quero saber não. Já fiz meu trampo, velho. Se a mulher não quer vir, o que eu vou fazer, mano? Já fiz meu trampo. Vambora. Tá, vou deixar aqui meu taxinho aqui, mano. Já fiz a minha entrega, tá ligado? Ele falou que ia fazer um só. Ô, só pra ficar registrado, mano. Eu vou guardar aqui, filho. Valeu. Esse cara aí, mano. Vambora, tio. Vambora. Vou guardar aqui. Foi até perto da polícia. A polícia até viu lá o policial. Tá tudo tranquilo. Tem um cara caído aqui, velho. Pronto, guardei o carrinho. Tô safe. Tô tranquilão. Ah, é, calma aí. Deixa eu... Deixa eu sair aqui do trampo aqui. Desempregado. Trato. Ficar toda hora de táxi, não. Já tá registrado lá que eu trabalhei. Agora é a parte do advogado. Deixa eu ali pegar minha motinha. Minha motinha tá ali, filho. Vou ter que trocar a cor dela, mano. Mano, e o outro tá demorando pra entrar em contato, hein, velho. Olha os carros da polícia ali ainda. Os dois carros da polícia do vídeo de ontem. Que vocês viram. Tá aqui ainda, ó. Caralho, velho. Que massa. Vamos tirar a fotinha, vamos tirar a fotinha. Vamos tirar a fotinha aqui, ó. Safe. Vambora. A motinha tá aqui, de boa. Ah, eu vou tirar essa camisa não, velho. Tô tranquilo. Vou fazer o seguinte, guys. Eu vou... Vou aguardar essa moto. Vamos aguardar essa motinha. Olha os caras aí. A gente vai atrás demais. Vai ficar tranquilo, mano. A gente vai atrás demais esse carinha aí. Calma aí. Só tinha que fazer essa parada do táxi aí por causa do... Que o advogado pediu, filho. Pediu, o que a gente vai fazer? Tem que... Ordenar o que ele fala, né, mano. Nossa senhora. Vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Nenhum policial viu. Nenhum policial viu. Ufa. Vou ter o capacete na hora, velho. Nossa senhora, mano. Vou ter o capacete na hora, tio. O cara tomando a bordada lá. Tô tranquilo, senhor. Não tem nada não. Safe do safe. Capacete. Tudo em dia. Tranquilamente. Isso, idiota. Passa desse jeito sem capacete pra dar polícia mesmo, vai. Isso, garota. Polícia já anotou quem é. Eita, mano. Toda hora tomou um susto com essa porra. É bolar muito na perna. Eu tô orgulho. O cara subiu no Paranucas. O cara tocando ali, velho. Eita. Vamos esperar aqui, mano. Deixa eu ver se a advogada fala alguma coisa. Você viu alguém aqui fazendo algum tráfico de drogas? Nessa região aqui, senhor? A gente recebeu uma denúncia aí. A gente perguntou se alguém viu alguma movimentação suspeita aí, certo? Eu aqui não, senhor. Acabei de chegar por aqui agora. Oitinho, senhor. Ok, então. Você tá nervoso, é? Oi? Eu? É? Não, senhor. Por que é? Ah, tá. Hum, hum. Tá nervoso. Não tem nada não. Vamos seguir aí a BTR. Dispõe na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ok, senhor? Ok, senhor. É perigo aí. Vai com Deus, tiozão. Ah, essa ideia desses caras, tô nervoso. Sim, pode falar. É, queria só falar pro senhor aí que tem uns caras de máscara de touro que tão assaltando todo mundo aí. Ixi, de novo esses caras de touro, ué? Hospital, ok. Eles estavam com duas sanches e eram em três. Esses caras já me assaltaram uma vez já, hein, policial? Ó, tem que pegar esses caras aí, hein? Já? Já me assaltaram esses caras de touro aí, hein? Não trava, não, gente. Mas eu fiquei sabendo aí, o CPF, eles foram cancelados, um deles, pelo menos. Ah, eu já não sei não. Um deles foi, senhor. Até onde eu tô, um deles foi. O negócio que foi me pegar aí, tem que pegar esses caras aí, ó. Tá dando ruim toda hora, esses caras tão pegando os outros aí, hein? Entendi, então. Ei, Chive, é o cara da... Vambora, vambora, mano. Vou ter que pegar minha saveira, por quê? Porque é por ele estar aqui, véi. Eu acho que eles viram minha moto. O cara tá pedindo pra mim ali no hospital pegar ele, véi. Será que tem alguma coisa? Vambora, vambora. Você sabe a cor do carro da moto deles? Sei não, irmão. Você sabe não? Sei não. Eu sei que é de Sanches aí, com o dedo aí. Policiazinha doida do caralho, mano. Olha, os caras de touro tão por aí ainda, hein, ó. Os caras já falaram ali, mano. Tem alguém de touro aí, fi. É pegar esses caras e já era, hein. Olha a moça passando aí, mano, ó. Cheio de dinheiro ali, véi. Bora, caralho. É PM, porra. Porra, rápido, eles vão vir aqui. O exército é PM, rápido. Bora, 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 bora. Eu acho que eles vão lá pro morro, hein. Seu Tonhão, meu Deus, você tá com essa aveira. Mano, minha moto tava mexida. Exército, exército, exército. Meu Deus. Tá atrás, tá atrás. Eu vi, eu vi ele subindo, calma. Não pode parar, não. Calma. Esse carro é muito ruim. Você tem alguma coisa aí? Eu tô com a pistola. Porra, já pegou tudo? Aham, vai, vai, vai. Vira pra esquerda e entra na favela aí. Tá, fala pros caras que o exército tá vindo. Já vim, já vim. Vamos entrar por aqui, que aqui é melhor, que eles nunca vim por aqui. Já fiz ele, já. Caramba, eu não posso perder essa pistola, mano. Porque essa pistola é... Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Vamos lá pro seu acaso lá. Por aí não, aqui, aqui, aqui. O cara vai por ali, mano. Tá errado, velho. O exército tá vindo pra cá, mano. Corre, corre, corre. Corre, corre. Para não, para não. Minha mãe. Porra, as viaturas estão tudo ali ainda. Eles vão vir pegar isso aí, velho. Puta que pariu, os caras doidos, velho. Olha a merda, olha a merda, velho. Corre, 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 corre. Silene, Silene, Silene. Vai, 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 rápido, rápido. Caralho, velho. Que porra você... Você atrai essas porra pra cá, mano. Mano, pior que eu tava ali no hospital, o doutor lá enrola pra caramba, né? Mas aí tranquilo. Eu saí do hospital, apareceu uma viatura da Força Tática ali. Não, Força Tática não. É, Polícia Militar, normal. Tô ligado, tô ligado. Meu Deus, você... Eu tomei um bordado, eu tomei um bordadinho ali na garagem ali. Caralho, vamos dividir então aqui já. Aí nisso eu vou te passar aqui. A gente só tem que ir lá depois lá no Mercado Negro, vender aquele anel e o brinco, né, mano? E os dois brincos, né? É. Tá de boa, tá de boa. Ele ia passar metade do carro lá, né? Na real quem pegou o carro foi ele, mas a gente tava junto, né? Então é metade, metade, tá ligado? É metade, metade, tipo. Ele tinha que passar um brinco e a metade do anel. Vou calcular aqui na calculadora aqui. Quanto é que você tem aí? Cinquenta e seis mil, duzentos... Cinquenta e seis mil, velho? Dá, dá... Vinte e cinco mil e quinhentos... Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete e quinhentos... Vinte e oito. Vinte e oito mil e cento e vinte e cinco. Exatamente, isso aí. Porra, cheguei, velho. Cheguei nos vinte e oito, só que ele falou mais rápido. Ah, é de boa, de boa. Deixa eu guardar aqui. Tá, agora a gente tem que... Eu tenho que guardar a minha parte lá. Cuidado aí, mano. Eles vão vir pegar esses carros ainda. Tá, já botei aqui. Tem nada comigo. O cara parece que não veio aqui, não. Vou descer ali na minha casa, ali. Vou guardar esse dinheiro aqui, a gente... Vamos lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Não tem mais nada aqui mesmo. Se for... Se ele for pego, ele que vai se ferrar, mano. Bora de VTR. Quer ir de VTR? Cê é doido? É, eu tava pensando, mano. Cê é doido, porra. O exército tá ali, mano. Não, não. Cê é doido? Faz isso não. Bicho doido, velho. Caralho. Não é que é retardado. Só pode, velho. Puta que parou o exército ali, os carros de viatura, velho. Meu carrinho aqui, mano. Eu ia pegar meu carro. De boa, deixei meu carrinho aqui. Tá aqui no cantinho. Não tem nada de errado. Ah, deixa eu pegar meu carro, porra. Passei direto meu carro. Que burro, velho. Hum, VTR. Sabe que é ele de novo? Nossa, é ele. Susto da porra, velho. Dessa porra aí, mano. Tava com... Calma, calma. É polícia não, porra. É o outro lá. Tô ligado, pai. É que tem que não ver a cara dele, porra. É o Silver? É. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, tá. Bora, bora. Ih, eu só esqueci de guardar minha pistola. Deixa eu guardar minha pistola. Cai, mano. Isso é... Esqueci. Depois a gente tentar mais. Tá muito, tá muito tenso aí, velho. Tá muita polícia. É, tá. Poeira tá muito alta agora. Tem muita polícia, guys. Tá osso, velho. Se a gente tentar agora, vai dar ruim, certeza. Eu não posso ser preso, velho. Vocês sabem por quê. Eu já tô com aquele negócio de advogado lá. Quer ir pra onde? Vamo lá. Quer ir lá já vender esse logo? Você tá com esse negócio aí? Vamo lá arrumar. Essa aqui, ó. Vira pra esquerda, tipo. Aham. Tá, guys. A gente vai vender os... A gente vai vender os negócios, tá ligado? Os anel. Ah, tá. Vou ver o que tem aí. Pode levar isso. Vou botar uns PC com ele, tá ligado? Vamo ver quanto é que vai dar esses anel. Não, muita coisa não, né? Porque também os americanos colaboram lá não. Tá tranquilo. Pelo menos uma graninha aí. Boa, eu acho. Caralho. Caralho, desceu lá na casa do caralho, pô. Tá, porra. O cara veio lá da Rússia, velho. Eu já tava aqui no Japão. Aí, vê aí quanto é que vai dar isso aí, velho. A gente saiu no lucro, não saiu. O chanel de ouro, prato ou bronze. E agora que é a hora, mano. Eu, no total... Dois mil e novecentos. Ah, tá bom. O anel era de ouro, né? Não foi ruim, mas também não foi bom. Foi mais ou menos aí. Pode ficar com isso aí. Pode ficar com isso aí. Isso aí é... É? É o brinde. R$1.450? Não, não. Tá de boa. Se fossem, seria bom. Mas pra mim... É, ô, Celso. E aí, mesmo que limpo, pra ele é bom ficar limpo 100%. Pra mim, não. Ih, chave emperrou aqui, velho. Não quer abrir, não. Aí. Ih, caralho. Ô, porra. Tá que pariu, velho. Aí, vem. Não, não. Tá paradão aí, porra. Ah, pronto, mental. Aí, ô. Agora vai, agora vai. Aí atrás não. Você vai quebrar o som, velho. Tem que... Aí, agora vai. Vambora. Aí. Passa lá na favela pra eu guardar. Os geririnhos rapidinho. Hoje deu bom, hoje deu bom. Ah, deu. É bom que é pra aquecer. A gente já viu como é que os caras reagem. O problema é que os bichos não perdoam, não. O avião sai correndo. É. Agora tem que tirar a p***. Tem um milhão pra lavar aí. Os caras tem um milhão pra lavar. Ainda tem um p***. O dinheiro não nasce em árvore. Mas a polícia também. É, é perigoso. Ih, ei, ei. Tranquilo. Tem um tiro aí. Tiro? Não tem que saber de tiro, não. Fih, guarda essa p*** aí. Ai, ai, ai. E o divulgado que não entra em contato, mano. Não fala nada. O registro. Quer ficar onde? Vamos lá pra galera de lá mesmo. Você tá sem nada aí? Tô sem nada. Eu acho que eu tô vendo viatura ali na frente. Viatura me achando. Ih, é, mano. Deixa eu parar isso aqui. Hum, tem gente passar aí eles vão parar. Tem nada mesmo não, né? Não, tô só. Tá, eu acho que eles vão parar não se a gente passar ali. Não tem nada mesmo, tá de boa. Vai, blitz, vai, blitz. Fecha nós aqui, você quer apostar? É. Mas tamo sinalzinho vermelho, tamo trancando. Tô ligado, tô ligado, ó. Hum, hum, hum. Não falaram nada, né? O cara tá mal alemão. Vambora, guys. Fazer um cortezinho aqui. Fazer um cortezinho de a volta com vocês. Ó, Antônio. Valeu. Cheguei rapidinho, pô. Tranquilo. Aonde? Aqui, vem cá rapidinho. Pô, de branco, espera aí. Ó, Antônio, rapidinho. Eu já falo pra você. Aquele dia que eu vendi o bagulho pro seu, que você se dá pra promoção pro seu, eu vou te mandar o dinheiro, tá? Como é que é o negócio? 10 mil. Que eu vendi pro seu, lembra? Que eu vendi 30, aquele dia? Sim, sim. Daí tem o desconto do morador, já que você mora ali no barraco, eu vou te mandar aí, já que tinha certeza que eu vendia. Ah, tranquilo. Dinheiro, a gente nunca vai... Quero passar a parte aí, tá? 24. Dinheiro a gente pega sempre de volta, né, mano? Já que é dinheiro, é dinheiro, tio. Quanto que ele vai me dar? Mandei pra você, Antônio. Ah, tranquilo, tranquilo. Tá de bom. Quais eu chamar nós aí, irmão? Tranquilo. Desculpa, tá mal, tá mal, tá mal. Tá uns caras de machada ali, hein, cuidado aí. É, eu vou... Tá maluco, tio. Vai deixar, vai deixar? Vai deixar da porrada ali na sua cara? Trouxinha assim? Seu porra! Eita porra! Tá tirando, caralho. Vai ficar fazendo essas merda aqui, caralho. Tô nem aí, pô. Vai deixar, mano. Vai deixar. Faz essa merda aqui não, caralho. A cara... Só agitando os caras, velho. Acho que é o advogado, mano. O advogado entrou em contato comigo. Ele tá querendo falar alguma coisa, mano. Deixa eu ver se é ele ali embaixo. Vou dar de minha porta aí, caralho. Vamos ver o que ele vai falar, velho. Opa! Opa! Fiquei meio com medo de subir ali, cara. Ah, tranquilo. Caralho, chegou quebrando tudo, velho. Oi, então, senhor, Daniel. Seguinte, cara. Eu fiz a petição lá, só que aí eu tenho uns contatos ali, cara, e eu já fui avisado do seu caso ali que provavelmente a gente vai ter que ir pra audiência. Caralho, como assim, velho? É, provavelmente a gente vai... Vamos chamar nós dois, né? E você vai ter que falar na frente do juiz, cara. Vai falar o quê? O que eu vou ter que falar? Então, aí, não, nisso você pode ficar sossegado que depois eu vou te orientar tudo certinho que você vai ter que falar, você entendeu? É, mas eu tava, eu fui informado ali, é que por causa do seu caso foi pela federal, você entendeu? Então o negócio vai ser um pouquinho mais complicado. Caralho, mas não pode dar nada não, né? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Eu fiz um preço bom aí pra você, mas vamos mantendo isso aí. Não, eu tô falando assim, não pode dar nada de eu ser preso de novo, não, por causa disso aí. Não, 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 vai dar nada não. É que, assim, foi até... Tá sendo até difícil eu pegar teus antecedentes lá, cara, porque a federal não tá querendo liberar, você entendeu? Eu vou ter que fazer uma petição pra poder pegar os teus antecedentes. Aí é osso, mano. A federal é bom. Tá embaçado, cara. Eu já fui na delegacia ali e conversei com o tenente lá e só a federal mesmo pra liberar, você entendeu? Pode cremar isso aí e demora quanto tempo acontecer? Então, eu acredito que vão soltar a sentença aí hoje, só que vai soltar a sentença já marcando a audiência, assim, entendeu? Não vão liberar a sua ficha. Entendi, entendi. Mas aí, é, vão... Tão vomitando. Já que tem que ver... Então, assim, já só tô te avisando, porque você lembra que eu te falei lá do emprego lá, né? Sim. Então, eu já tava imaginando que ia ser um negócio meio embaçado. Então, você já fica meio esperto aí, já fica empregado pra gente poder chegar lá. Vai dar até mais uma voltinha por aí, pro pessoal ver. Esse dia... Sim, sim. É, hoje, é, ontem. Foi ontem, né? Eu passei lá no... Lá na DP lá. Eu tava lá de táxi, pô. Só que eu fiquei atrás do seu carro lá. Eu vi o seu carro, vi os policial. O policial, acho que é vivo também, trabalhando. Ah, pode clicar. Então, é, fi. Dá umas voltinhas aí só pra... Pra marcar presença. E... E... Fique esperto, cara. Pra não... Polícia não te pegar aí com nada. Não sei se você tá mexendo com alguma coisa aí ainda. Ou se parou mesmo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, a gente só fica meio esperto aí. De boa, então. Vou dar umas voltinhas de táxi aí, então, também. Então, beleza, então. Aí, qualquer coisa, você vai me falando no celular, os aplicativos também. Sim, sim. É, a hora que chegar a hora da audiência lá, eu vou... A gente vai conversar certinho. A gente vai marcar uma hora aí pra poder conversar. E eu te falar o que você vai falar, o que você vai responder, o que você não vai. E se você tiver alguma testemunha aí também, conseguir alguma testemunha que fala que você trabalha, que você tem a residência, você entendeu? Aí ajuda a gente também. Ah, eu vou arrumar uma dessa aí também, tá? Então, beleza. Muito obrigado, velho. Qualquer coisa, vai atualizando aí. Ah, vou deixar. Valeu. Tranquilo. Valeu. Caralho, olha isso, velho. Vou ter que... Puta que pariu. Eu não quero nada fácil, velho. Nada é fácil, mano. Sempre dá alguma coisinha. Vambora, vambora. O problema é o seguinte, eu vou ter que guardar a minha moto. Vou deixar a minha moto lá. Eu não vou deixar ali, porque isso pode roubar, mano. É muito, são muito filha da mãe. Esses caras são muito zé manéia, tá ligado? Então, vou deixar ali. Vou pegar aquele táxi ali mesmo, velho. Vai, 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 vai. Vou chegar naquele táxi ali. O cara tá achando que eu vou assaltar ele? O cara tá achando que eu vou assaltar ele, velho. Tá metendo louco, velho. Olha o táxi aqui. Ô, irmão. Calma aí, rapidão. Vou pegar o táxi aí. Aí, o cara tá ali. Vou pegar o táxi com ele. Ixi, tá um porradeiro lá. Olha os caras porrada lá. Tá no meio da rua lá. Eita. Ô, irmão, tranquilo? Fala. Vou fazer de me levar ali na central de táxi ali? Aham, tá aí, entrei. Tranquilo. Caralho, esses caras estão se metendo na porrada ali, velho. É, eu tô vendo ali. Tá um correndo atrás do outro. Vai ser retardado, velho. A flanelinha tem um cabelo de 50 metros, rosa. Como é que tá o trampo aí? Tem muita gente aí chamando? Porra nenhuma, né? Porra que tem não, mano. Tô pegando uma CNBC do que a gente já. Pode crer, mano. Trabalhar, tem que trabalhar. Caralho, é merda, mano. Ah, sim, galera. Deixa eu agradecer o pessoal aí, os novos membros do canal. Mano, eu tô recebendo mensagem em algum lugar, velho. Não é aqui, mano. Eu ouvi barulho de novo. Que barulho é esse, velho? Não sei não. É alguma coisa aí, velho. Só que eu não sei o que que é. Ixi, é um cara de bigão. Eita, porra. De graça. Quanto é que foi? Quanto é? De graça, porra. Eu já vim pra cá mesmo. Ah, pode querer tomar. Então, eu vou pra caramba. O cara tá de graça, mano. De graça, ela tem injeção na testa, tio. Vem aqui. Guarda aí pra mim, mano. Guarda pra mim, guarda pra mim. Sua flanelinha é seu, porra. Se vira aí, tio. Não, só vai pedir um favor. Vou fazer aí, mano. Vou guardar de boa. O carro é seu, mano. Valeu, valeu. Por causa do carro. Tá trabalhando o que aí na cidade, pai? Eu tô de leiteiro. Só tô aqui pegando o carro aqui do táxi aqui. Ah, tá bom. E tá dando bastante dinheiro o leiteiro? Dá, dá, mano. Ah, entendi. Trabalho fácil, velho. Trabalho fácil? Facinho, facinho, velho. Ah, entendi. Não é fácil de outras coisas, não, né? Não, facinho. Vai lá, mano. É só tirar ali da vaca, porra. Qual a dificuldade? Mas não é facinho de outros sentidos, né? Não, não, não. É facinho mesmo. Tipo, você ganha muito dinheiro, é facinho mesmo. Só pegando leite, vai lá. Ah, tá. Entendi. Valeu, valeu, mano. Bom trabalho aí, seu trouxa do caralho. Te conheço? Vambora, vambora. Deixa eu agradecer aí, velho. Deixa eu agradecer o pessoal aí. Então, vambora. Itz Lorenzo, Fux TV, Cauê Silva, Serraf 5BR, Gariba 013, Ketsu 2, Thiago Krushne da Silva, Gustavo BR, Clã GG Mito, João Vitor, Ryan, Hashtag Tonho da Silva, Gui Mendes, João Pedro da Silva Lobo, Bruno Supremo, Lopes, NZT Smith, Os Primos, Ana Paula Algo. Algo, Gonçalves, Ana Paula Gonçalves Gonçalves, Duas Vezes, Menor Game BR, Denzin FF e La Coronel. Então é isso aí, muito obrigado a todo mundo aí, mano, que virou membro. Caso você tenha virado membro depois desse vídeo, aí nos próximos aí a gente vai coisar, mano. Deixa eu aceitar? Aceitei, aceitei, aceitei o cara. Vambora, vambora, mano. Eu ia ajudar o pessoal ali, mas eu não vou ajudar não. Tem um cliente ali esperando nós. Vambora. De novo não, mano, tem um cara aqui já me esperando, tomara que não seja o mesmo. Vambora. Tem um taxímetro, já vou ligar aqui do lado do taxímetro, que eu já vou cobrar bastante desse cara, tio. Porra, que tanto táxi, velho. Opa. Fala aí, irmão, tranquilo? Tranquilo. Você quer o táxi? Não, sou o gari. Puta que pariu, velho. Tchau, tchau. Ô, então, eu preciso de uma carona. Não dou carona não, eu sou o táxi. Eu sou o táxi. Não, tá bom. Então, não precisa. Bafo de leite, tua irmã, aquela cadela. Bora, 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 bora. Então, até a garagem, pô. Tem como levar lá, por gentileza? Levo sim, leva sim, mano. Ligar o taxímetro aqui. Nossa senhora, esse taxímetro tá adulterado aí, porra. Bandeira 1, mano. 21 pontos já. Lindo as quais, porra. Não sei o que que é isso aí, não, mano. É algum tipo de comida. Você é idiota, mano? Não, mano. Eu sou pessoa mesmo. Mas, deixa eu te perguntar. Você tem trabalho de quem, taxista? Mas que eu vou ficar parado. Não, não, pô, tá não. Eu roubei esse carro aqui, tô ganhando uma grana por aí. Ah, porra, verdade. Tipo, tá foda, mano. Tem muita gente roubando aí. Muita insegurança aí. Pode crer, mano, agora. Mano, esse negócio vai ficar caro pra simular. Deixa eu te falar, mano. Roubaram minha moto, velho. Puta, mano. É foda, é foda. É foda, é foda. É foda, né, mano? Não vou ficar repetindo, não. Falei uma vez só, filha da mãe. Pai, muito sinal, velho. É, mano. Se eu fosse acelerar, velho. Seria bom pro meu bolso, pra tua gasosa, porra. Então, mano, é porque o meu chefe não deixa. Ah, mas mano, seu chefe tá mano no cu, pô. Mas eu não posso fazer nada, ele me demite. Me demite. Ah, tem tanta emprega aí pela sítio, pô. Você tá ferrado, mas você vai pagar uma grana do caralho. Tem como se trabalhar de leiteiro, já viu? Ordem a vaca. Ô, mano, quase me atropelou, velho. Só sei ficar na mão certa. Qual foi, mano? Qual foi? Esse moleque tá enchendo o saco já. Não, não, espere aí, espere aí. Fica a corrida por aqui mesmo. Quantos ficou, quantos ficou? Não, agora... Calma aí, deixa na próxima paradinha na frente ali. Aqui no ponto de ônibus aqui? É, é, é. Aqui mesmo? Aí, 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 aí mesmo. Aí, mano, ficou 250 aí pra você, velho. 250 aí. Valeu, valeu, irmão. Não, espera aí, cadê a moto? A moto tá ali, na frente ali, valeu. Ai, seu trouxa. Ainda me deu 500, me deu uma gorjetinha boa, tá tranquilo. Porra, o cara tem um microfone, parece que tá com uma caixa de som com a boca aberta, velho. Demorou, pelo menos um a gente já pegou, velho. Carapé aqui. Opa, opa. Eu pedi táxi. Você que pediu, vambora, mano. Entrei. Nem foi eu que aceitei, mas vambora. Vou roubar esse passagem. Leva lá na central lá do táctil lá. Na central? De boa, mano. Calma aí. Mano, eu vou deixar esse dinheiro que ele tá contendo. Vário, tá. O que que é, irmão? Vário, vai gerar, não? Não vai gerar, não, bagulho aí? Vou zerar, vou zerar, calma aí. Filha da mãe, ele viu. Só que eu vou parar no sinal vermelho também pra esse cara aqui, né, tio? Não soube isso? Fazer uma grana, né? Rapaz, fui passar do sinal vermelho, mano. Meu patrão quase... Tava perto de mim, velho. Quase me demitiu, velho. Agora eu tenho que ficar parando em todo o sinal vermelho, velho. Aí é foda parar, mano. Eu tô com pressa, tá ligado? Então, mas é que tá. Mas você acha que você chega lá mais rápido correndo? Claro, pô. Eu acho que não, hein. Toma, isso aí, ó. O sinal ficou verde, mano. Fica parando no bagulho não, viado. Tem que parar, mano, né? É lei, né, velho? Ah, lei. Aí, ó. O sinal vermelho. Eu vou devagarzinho pra não parar o carro, ó. Pra não parar o carro, a gente vai devagarzinho, pá. Aí vai dar mais caro o bagulho, né, velho? Eu tô vendo o que tu tá fazendo agora. Ué, mas esse sinal é pra ficar parado, né, não? Vermelho? Pente. Então, pausa o bagulho quando tu para, então, pô. Não, mas aí já não é comigo, pô. Aí, ó. Ficou verde, ó. Ah, tá tirando, né? Esse cara parou nessa moto aí pra ser idiota, pô. Mas dá um verde, ó. Esse aqui eu passo porque tá amarela. Tá tranquilo. Aqui é preferência nossa. Deixa aqui. Aqui já não tem parado, mas tá tranquilo. Aqui eu paro, mano. O cara tá puta aqui já. Ah, caralho. É, mano. Mandaram fazer isso, tem que fazer, né? Se você quebrar a mola gigante, mano, pra quebrar o táxi, tá doido? Tô te dando colher de chá, hein? Por aqui não tá nem... Tem sinal. Tem sinal, mas não tô parando. Aí, irmão. Chegamos. Aí, qual é o teu passaporte? Vou arredondar pra isso aqui de 250. Vai... O meu passaporte é 24, mano. Deu 248. Arredondei pra ele pra 250. Ah, caralho, velho. Foi? Ah, não, mano. Qual é o teu passaporte, porra? 24, fala aí, mano. Então, porra. Então, pronto. Mas você fez errado aí, tio. Aí. Ô, mano. Você passou falta 30 contas ainda, hein, tio. Ah, mano. Tu ficou parando uns bagulho aí, porra. Mas tem que parar, mano. É sinal, porra. Pra passar uns 30 contas aí. Tinha ruim. Tô fazendo um negócio certinho aqui, velho. Ah, é. Valeu. Bom trabalho aí. Valeu, caralho. Aí. A gente já trabalhou um pouquinho já, mano. Já foi de boa. Já fizemos mais duas aí, ó. Mais duas já. O pessoal já tá conhecendo nós aí, ó. Acho que não vai nem querer pegar mais táxi por nós, mas tá tranquilo. Vamos passar devagarzinho aqui pra não ralar uma mercedona, né, velho. Caralho, que ferrarizona, velho. Tá louco, tiozão. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já que fizemos aqui mais umas duas viagenzinhas aí. Acho que já tá tranquilo, velho. Já tá lá no registro mundial já. De jeito de táxi, velho. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.